Vão, 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 vão Não, 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 não Eu não posso te abraçar Porque se eu agora te beijar Vão, 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 vão Vão correndo e espalhar Vão, 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 viru que vão Não, 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 não Já não posso namorar Pois sei que tem alguém a esquiar Pois sei que vão a coisa ao meu mar Não, 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 não Mas sei que Nunca bonequinha A casa vizinha Vão deixar de olhar Vão, 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 vão Fica a turminha Vão na sacadinha Fica a chica pulando e gritando Vão, 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 vão Vão correndo e espalhar Meu bem, vem, vamos mudar de lugar Porque se não há coisa mais quem tá Nunca, bonequinha, na casa vizinha Não deixa de olhar Fica a turrinha lá na sacadinha Pulando e gritando Pão, 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 pão Com corrente espalhar Meu bem, vem, vamos mudar de lugar Porque se não há coisa mais quem tá 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 Se não há coisa mais quem tá